Fala pessoal, aqui é o professor Vitor Proença, vamos para mais uma questão comentada de concurso público para o cargo de biomédico, nesse caso é uma questão de parasitologia, tá? Essa é a questão de número 12, então, obviamente, a gente já gravou outras 11 questões aqui. Procura lá no nosso canal, vou criar uma playlist específica aí de questões comentadas de parasito, já deve ter provavelmente pronta essa playlist, tá? Mas procura que a gente tem questões de parasito, a gente tem questões de micro, tem questões de imuno, questão de bioquímica, tá? E a gente está gravando vários outros assuntos relacionados com concursos públicos aqui. Então vamos lá, essa é a questão de número 12, eu vou comentar detalhadamente com você, comentar cada alternativa, tá? Então presta atenção aqui, para a gente ir com calma entendendo esse assunto. Deixa eu só diminuir a tela, para não atrapalhar aqui a gente, tá? Questão de número 12, então, ano 2013, a banca é Fundeps, e para a Prefeitura de Brumadinho, tá? Analise as seguintes afirmativas sobre características morfológicas do tripanossoma cruzi, então faz aqui, ó, uma linhazinha, circula aí, tanto faz, e leishmania para identificação e esfregaços sanguíneos delgados e exame de sangue em gota espessa. Assinale com V as assertivas verdadeiras e com F as falsas. Primeiro, as formas tripomastigotas de tecruze podem ser identificadas pela posição do cinetoplasto posterior ao núcleo e uma extensa membrana ondulante. Vou passar batido aqui, tá? Não vou comentar, depois eu comento cada uma. As formas amastigotas de leishmania, então amastigota, leishmania, e aqui, ó, tripomastigota tecruze, são alongadas e apresentam flagelo exteriorizado. Terceiro aqui, as formas epimastigota de tecruze apresentam o cinetoplasto justa nuclear e longa membrana ondulante, tá? As formas promastigotas de leishmania são facilmente diferenciadas das formas tripomastigota de tecruze pela posição do cinetoplasto e ausência de membrana ondulante. Assinale alternativa que apresenta a sequência correta. Então ele quer VFF, FVV, seja lá o que for, tá? Ele quer saber qual é o verdadeiro e falso aqui na sequência, e aí vai ter uma sequência aí especificamente. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, características gerais aqui. Você precisa entender que são duas espécies diferentes, com ciclos diferentes, transmissões diferentes, tudo bem? E, consequentemente, normalmente exames diferentes, tá? Leishmania normalmente está mais relacionada com aquelas úlceras lá, mais caras que são feitas, né? E aí raspa aquilo lá, mas na membrana externa, na parte mais externa das úlceras, por exemplo, mas dá pra fazer exame aí de sangue também. Tripanosoma cruzi, da doença de Chagas, muitas vezes realmente é feito aí exame de sangue, e aí pode ser o esfregaço delgado, estiraço delgado aí, muito parecido com o do hemograma lá convencional, né? Só que a coloração é mais utilizada que a guinça, e também o da gota espessa, que também é feito, tudo bem? São duas técnicas bastante feitas aí. Tripanosoma cruzi lá relacionado com o barbeiro, que é o triatoma e etc. E aqui leishmania é outra coisa, não tem nada a ver, tudo bem? Mas vamos lá, analisar as alternativas aqui. A primeira, as formas tripomastigota de tecruze podem ser identificadas pela posição do cinetoplasto posterior ao núcleo e uma extensa membrana ondulante. Então tem três formas básicas, tá? A mastigota, epimastigota e tripomastigota. Deixa eu sair da frente aqui, ó, pra não te atrapalhar, vou deixar bem pequenininha aqui, ó. Então voltando, a mastigota, que essa aqui tá representada aqui, epimastigota, que essa segunda que tá representada aqui, ó, e tripomastigota, são três formas básicas no tripanosoma cruzi. A mastigota, basicamente, quer dizer que não tem flagelo, tá? Essa é a característica geral, tudo bem? Na epimastigota, o flagelo aqui, ó, ele é menor, ele sai dessa ponta aqui, basicamente, né? E o tripomastigota, ele acompanha aqui e tem essa membrana zona. Então o flagelo é bem grandão, essa membrana ondulante aí é bem grandona, tudo bem? Do tripomastigota. Então são três formas, amastigota, epimastigota e tripomastigota. Sim, eu vou repetir isso daqui pra você memorizar, tudo bem? Esse é o meu objetivo, fazer com que você memorize e acerte mais questões no concurso público. Esse é o ponto principal, tudo bem? Então, ó, tripomastigota de T-cruze pode ser identificada pela posição do cinetoplasto posterior ao núcleo e uma extensa membrana ondulante, ó. Essa é a membrana ondulante aqui, bem grandona. Beleza? Sem problema algum. Tudo bem? Então a primeira aqui tá correta. Só pra constar, aqui você tem a descrição de cada uma das formas. Eu sei que é uma coisa mais chata, mas eu vou ler pra você, só pra você ter essa informação, ó. Epimastigota, então, é a forma replicativa no hospedeiro invertebrado, ou seja, lá no triatoma, tudo bem? Que é uma forma aí alongada, mais fusiforme, que a gente diz. O cinetoplasto, ele é mais discoide e ele fica anteriormente ao núcleo com um flagelo livre surgindo da região anterior. Professor, o que é isso? Um flagelo da região anterior? É isso aqui, ó. Esse é o flagelo, tudo bem? Saindo da região anterior. É isso que tá sendo descrito ali. A mastigota. A quer dizer não, tudo bem? Essa é a ideia aqui. Então, é uma forma replicativa que é intracelular, basicamente, e também é uma forma que é infectiva, que fica extracelular no hospedeiro, por exemplo, vertebrado, o ser humano, que é um formato, mas uma bolinha, né? Um formato mais arredondado e o flagelo, ele é bem curtinho. Só aquela pontinhazinha ali que você viu, ó. Que é isso daqui, tudo bem? Isso é o amastigota. Se você quiser aí, depois a gente pega até umas outras imagens e mostra aí com mais calma. Mas, basicamente, a mastigota não tem flagelo. O flagelo é bem pequenininho. O epimastigota, ele é maior e o tripomastigota tem essa membrana na zona bem grande aqui. E aí a descrição, né? Forma não replicativa, infectante para os dois tipos de hospedeiro. No caso, o barbeiro, o triatoma e, por exemplo, o ser humano, tá? Uma forma alongada com cinetoplasto arredondado que fica posterior ao núcleo e ao flagelo e percorre externamente toda a extensão... O flagelo, né? Percorre toda a extensão do corpo. Tudo bem? Então, essas são as características aí dos três. Para você ter essa informação, são as três formas aí. Tem outras questões aí que a gente até analisou que, basicamente, ele faz o seguinte, ó. No tripanossoma cruzi, você tem epimastigota, amastigota e tripomastigota. Você vai perceber que daqui a pouco a gente vai comentar de leishmania, que tem uma coisa chamada de promastigota. Aí ele pega esse pró-enfio aqui no meio das formas que tem no tripanossoma cruzi e te confunde. Então, voltando. Tripanossoma cruzi, epimastigota, amastigota e tripomastigota. Ponto. São os pontos importantes que você precisa entender. Outra coisa que você precisa entender do tripanossoma epimastigota fica em quem, ó? No hospedeiro invertebrado, ou seja, no inseto. Não tem no ser humano. Tudo bem? Qual tem no ser humano? A amastigota dentro das células, por exemplo, do coração, tá? E tripomastigota, lá entre as células do nosso sangue, por exemplo, que é bem característico aí. Eu costumo falar que tem o desenho de um cavalo marinho. Não sei se é exatamente dessa maneira, né? Mas é só pra você ter essa ideia aí que você vai perceber em algumas imagens, mais ou menos nesse sentido, tá? Então, é o... É essa alternativa que tá correta, porque ele tá falando basicamente de tripomastigota. Vamos lá pra próxima. As formas amastigotas de leishmania são alongadas e apresentam flagelo exteriorizado. Professor, qual que é a amastigota? É isso aqui, ó. É essa bolinha pequenininha aqui, ó, dentro da célula, tá? Normalmente nos... macrófagos, né? Tem... Acaba tendo aí bastante amastigota de leishmania. Então, não é alongada. Quem é alongado na leishmania é isso aqui, ó, promastigota. Tudo bem? Esses aqui, então, são promastigotas e esses são amastigotas. Por isso que está errado aqui. Flagelo exteriorizado não é no amastigota. É no promastigota, que é esse daqui. Tudo bem? Então, é isso que tá errado. E aí, eu coloquei também pra você a descrição pra você ter isso daí. Claro, você não precisa memorizar tudo. Olha isso daqui, ó, essa imagem, ó. Amastigota não tem flagelo. Ponto. É isso, tá? Promastigota, ele tem o flagelinho aqui. Promastigota tem na leishmania, não tem no tripanossoma. Esses pontos são importantes, porque eles vão trocar essas informações, essa palavrinha. Ele bota lá um promastigota no tripanossoma. E aí, você errou toda uma questão por causa disso. Tudo bem? Então, decora isso. Leishmania, promastigota e amastigota. Beleza? Tripanossoma, voltando lá, epimastigota, amastigota e tripamastigota. Sei que parece tudo igual os nomes, né? Bem confuso. Sim, mas eles vão te perguntar isso daí na questão pra concurso público. Então, você tem que saber. Tudo bem? Basicamente é isso. Então, só pra constar, né? A amastigota, então, ele é intracelular de leishmania. Arredondado e pouco móvel. Flagelo é curto, emergindo da bolsa flagelar, núcleo excêntrico e geralmente contém dois nucleolos e abundante material granuloso forrando a membrana nuclear. O cinetoplasso de aspecto baciliforme ou curvo situa-se diante do núcleo. Tudo bem? Então, aquela bolinha pequenininha ali. Basicamente é isso. Que fica dentro de um macrófago. Basicamente, tá? Poral mastigota extracelular, alongada e livre. Parte posterior mais delgada e a extremidade anterior um pouco mais arredondada de onde se origina o flagelo. Deixa eu parar aqui e voltar. Ó, essa aqui, ó, de onde se origina o flagelo. É isso aqui, ó. É o flagelinho. Tá bem bonita essa imagem, na verdade, tá? Não é assim que você vai encontrar na maior parte das vezes. Então, a extremidade anterior um pouco mais arredondada de onde se origina o flagelo. Tendo esta função de dar motilidade e auxiliar no processo de fixação na epitéria do intestino do inseto vetor, bem como nas células do sistema fagocítico mononuclear, que são os macrófagos, basicamente. Tudo bem? O núcleo fica situado no terço médio da célula e o sinetoplácido encontra-se anterior ao núcleo, próximo à bolsa flagelar. Uma outra coisa que vão tentar te confundir é falar que isso é do tripanossoma. Tudo bem? Isso não é do tripanossoma. Aquele que tem um flagelão lá maiorzão e tal que segue aquela membrana é o tripomastigota. Tudo bem? Vão tentar te confundir com isso daí. Tá bom? Então, ó, próxima. As formas epimastigota de tecruze apresentam-se netoplastos justa granular e longa membrana ondulante. Quem é longa membrana é o tripomastigota. Tudo bem? Que é isso daqui, ó. É isso que está sendo mostrado. Essa é a membrana ondulante, tá? Que segue ele por todo o trajeto aí do corpinho, vamos falar assim, que é uma célula, na verdade, né? Não tem um corpo. Tudo bem? Então, epimastigota é a forma replicativa que é isso daqui no hospedeiro invertebrado então fica lá no triatoma forma alongada fusiforme cinetoplasto discoide disposto anterior ao núcleo com flagelo livre surgindo da região anterior. Tudo bem? Então, ó, voltando no exame de sangue pra tripomastigota você não encontra isso porque isso está no inseto. Tudo bem? Então, no exame de sangue você vai encontrar isso, ó muito provavelmente, tá? Que é o tripomastigota. Saiba disso, tem essa informação. Numa biópsia de músculo cardíaco você vai encontrar isso daqui, por exemplo. Tudo bem? Então, entenda isso. De que local que eu vou pegar essa amostra? Eu preciso saber isso. Olha, um exame de sangue? Bom, então eu vou procurar tripomastigota se o paciente está apresentando, por exemplo, alteração cardíaca em coração grandão lá, né? Que é a cardiomegalia que a gente diz. Tudo bem? Então, epimastigota não tem o sinetoplasto justa nuclear e longa membrana ondulante. Está falso isso daqui. Tudo bem? E aí, a próxima. As formas promastigota de leishmania são facilmente diferenciadas das formas tripomastigota de tecruse pela posição do sinetoplasto e ausência de membrana ondulante. Tá? Na leishmania, né? Ausência de membrana. Então, aqui é um promastigota de leishmania, tá? Ele é bem fusiforme, assim que a gente diz. E aqui é um tripomastigota de tripanosoma cruzi. Tudo bem? Olha a membrana ondulante. É esse negocinho aqui, ó. E são hemácias, tá? Ó, são hemácias aqui em volta, né? Então, é um esfregaço que a gente diz. Isso aqui, normalmente, isso, na verdade, se eu não me engano, é de camundongo, tá? Essa imagem especificamente. Mas dá pra você depois acessar lá nesse link e confirmar. Mas, se eu não me engano, é. Isso aqui eu sei que é de um esfregaço sanguíneo curado por guinça. Tudo bem? De tripanosoma cruzi ou tripanosomíase americana, também é o nome disso daqui. Ou doença de chagas, né? Que é o nome da doença. Então, a forma promastigota de leishmania se distingue, sim, de tripanosoma cruzi, a forma tripomastigota, porque aqui você encontra, né, a posição do sinetoplasto, mais especificamente, ó, também aqui nessa outra ponta. E aqui o flagelo acompanhando a membrana ondulante. Então, essa aqui tá correta. Tudo bem? Ficou basicamente verdadeiro, falso, falso também, e aqui verdadeiro. A nossa alternativa correta é a letra A. Beleza? Gostou dessa questão? Gostou dessa aula? Gostou desse comentário? Gostou aqui de tudo? Clica aqui em curtir, deixe seu comentário também, porque ele é muito importante pra eu saber o que você tá pensando. E, claro, se inscreve aqui no canal do IBAP Cursos no YouTube, ativa as notificações, porque tem mais um monte de aula comentada, questão comentada de concurso público e outros assuntos aí que a gente traz, né, quando a gente pega aí, ó, um assunto, a gente grava uma aula pra você se preparar pra um concurso público, entender as questões aí que caem na sua faculdade, pós-graduação, de repente você tá fazendo uma pós-graduação e tá com dificuldade aí nos assuntos, se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito, tá? Pra você entender melhor esses conteúdos. Eu vou te ajudar, tá bom? Eu e a minha equipe aqui do IBAP Cursos. Então escreve aqui nos comentários o assunto que você quer que a gente grave um vídeo, a gente coloca dentro da nossa sequência aqui, tem vários vídeos já engatilhados pra gente gravar, e aí nos próximos dias a gente libera esse conteúdo pra você, tá bom? Então pra isso você precisa estar inscrito. É muito importante que você esteja inscrito e ativar todas as notificações pra você receber os vídeos aqui, tá bom? Porque muitos desses conteúdos vão ficar aqui durante um tempo, depois eles vão lá pro Passaporte IBAP Flix, que é o que você tá vendo aí na tela, tá? Que é a nossa plataforma de cursos dentro da área da saúde. Lá você tem mais 50 cursos certificados, parasito, microimuno, hemato, bioquímica, e diversos outros assuntos aí dentro da esfera de análises clínicas, biomedicina, né, conteúdos voltados pra estudantes profissionais da área da saúde, biomédico, biólogo, farmacêutico, técnico em laboratório e análises clínicas. Então, se você é dessa área, tem interesse em entender melhor como interpretar exames laboratoriais, entender como que funcionam as doenças do nosso organismo, como que elas surgem, como que trata e tudo mais, se inscreve aqui no canal do IBAP Curso e ativa a notificação, ou faz o Passaporte IBAP Flix, que é uma única assinatura, você tem acesso a tudo isso aqui de cursos que eu citei pra você, mais 50 cursos, com certificado, cada curso, né, o seu próprio certificado, material complementar, videoaulas, questões pra você treinar os seus conhecimentos, o meu suporte e o suporte da minha equipe do IBAP Cursos, tá bom? Lá no Passaporte, com uma única assinatura anual, você tem acesso a tudo isso, como eu já citei aqui pra você, além de muito mais coisas, tá? Treinamento de preparação de currículo, como se preparar pra entrevista de emprego, processo seletivo, como que você faz um perfil no LinkedIn, como que você aborda os recrutadores, como que você estuda pra concurso público, então tem bastante coisa lá. Link na descrição aqui desse vídeo, vai lá, conhece, qualquer coisa, chama a nossa equipe no WhatsApp que a gente tira todas as suas dúvidas, tá bom? Então é isso, meu nome é Vitor Proença, muito obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.